Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo pra vocês, um vlog, mas vai ser um vlog curto, vou mostrar apenas uma atividade do dia porque, gente, eu ando muito preguiçosa até pra gravar, tô aproveitando pra descansar, já falei pra vocês no vlog anterior estou aproveitando bastante pra descansar, então me perdoem, mas vocês vão ver aí um pouquinho da licinha que eu sei que muitos de vocês gostam de acompanhar, porque estamos nos arrumando pra ir num rodízio de pizza e pra nós num rodízio de pizzas é um evento, porque a gente não costuma ir em pizzarias por conta da pizzaria do meu pai lá na minha cidade, né, que eu já comentei pra vocês em muitos vídeos, certo? mas bora lá, vamos acompanhar a Alice se arrumando para ir na pizzaria o look, gente, é esse aqui, uma blusinha, calça, essa calça de coraçãozinho que eu comprei na Riachuelo uma blusinha da Riachuelo também, e vou pegar a minha bolsa da Shein e a bolsa da Shein é essa aqui, eu já mostrei no vídeo de comprinhas da Shein mas como eu amei essa bolsa, eu preciso compartilhar novamente com vocês que quando a gente gosta, a gente fala, né, várias vezes essa bolsa aqui foi um achado, ela é toda trabalhada, olha que coisa mais linda, gente ela tem um brilhozinho, né, um fiozinho meio dourado nessa estampa aqui o fecho é assim, ó, com um botãozinho aqui e ela é bem espaçosa por ser uma bolsa, ó, do tamanho assim, né, um pouco maior que a minha mão eu deixei aqui os celulares para vocês verem, ó, aqui, ó, cabe, caberia mais o terceiro celular, gente olha, tá vendo? sim, gente, eu tenho mais de um celular, deixa eu explicar para vocês esse aqui é meu celular do uso do dia a dia, que é o celular que eu uso também para fotografar as crianças lá da escola e aí o celular que eu estou gravando, esse vídeo, é o celular que eu uso para gravar vídeos e para tirar as fotos pessoais minha, das crianças, né, da minha família aí eu consigo me organizar melhor então, o celular que eu uso na escola e que é o que eu me comunico com as pessoas e o outro celular tem o meu WhatsApp pessoal, né, que daí é só para a minha família que é o celular que eu uso no final de semana e esse aqui é meu celular novo, gente eu ganhei o A73, eu estava namorando ele, mas eu não tinha intenção de comprar agora era só namorar mesmo mas eu acabei ganhando do meu marido e da minha sogra de presente de Natal eu nem coloquei ele em uso ainda, ó, porque eu não consegui comprar a capinha inclusive encomendei uma então assim que chegar eu vou começar a usar eu não gosto de colocar a película de vidro porque, enfim não gosto, mas eu nunca quebrei nenhuma tela então todos os meus celulares estão sem película só compro realmente as capinhas e boto capinhas de boa qualidade, né mas eu dificilmente deixo o celular cair, gente ó, é muito raro, eu sou muito cuidadosa mas era só para vocês terem uma ideia do quanto é espaçosa essa bolsa aqui, gente ela é muito linda e aqui é a corrente, ó que é de metal mesmo, porque tem algumas bolsas da Shein que são a corrente é de plástico, essa é de metal só isso aqui, que eu confesso a vocês que é um... parece uma borracha meio plástico, assim não sei se chega a ser couro sintético ou não mas eu achei frágil essa partezinha aqui, tá? por hora, essa bolsa eu achei super de qualidade ó, até esse aqui é mais... esse couro sintético aqui ele é mais grossinho que a parte aquela ali da alça mas ela é muito linda, dá para fechar, aperta o botãozinho aqui deixa eu ver... opa eu estou com uma mão só, gente ai... fechou... fecha fechou, tá? e abre puxando assim viu? linda, linda, linda olha só esse tecido ai... então essa é a bolsa que eu vou sair hoje preparei para a Lizinha três opções para que ela escolha um é esse vestido aqui verde outro é essa blusinha coisa mais fofa com essa calça que é uma calça fininha e aqui um conjuntinho da Shein ó, que é saia e essa blusinha lá só ela vai botar esse porque é só esse que nós trouxemos qual será que ela vai escolher, gente? moinha acabou de tomar o seu banho tá cheirosa e ai agora filha, eu separei três opções para você escolher tá? então tem essas aqui calça com a blusinha nova o vestido verde e o conjunto da Shein eu nunca usei esse daqui e nem esse daqui não, o verde eu acho que tu já usou sim uma vez ou duas pouquinhas vezes é, eu nunca mais usei e eu nunca usei esse não, aquele tu nunca usou e nem essa combinação tu que sabe dá uma ajudinha não, filha eu não sei você que sabe não, escolhe você e ai? acho que eu vou querer qual? o da Shein? hum então vamos ver como é que vai ficar em você não, vai se não não gostou desse look? vai que eu fique com o fio nas pernas tá, e ai? eu acho que eu vou escolher esse que eu amo vamos experimentar então vamos pra ver se vai combinar então minha filha e esse look? eu acho que é esse eu quero tá, agora vamos arrumar então o seu cabelo tá, agora vamos lá Nós secamos só um pouquinho do cabelo Porque a Alice não quer que seque muito Ela não tá com paciência Mas aí não fica pingando É bom quando é molhadinho assim Por quê? Porque daí não fica mexendo todo o cabelo demais E nós só vamos deixar assim Porque a senhora não vai dormir, né? Porque não pode dormir com o cabelo molhado Mas deu uma secadinha Não tá pingando Mas ele tá úmido agora Mas ele tá bom Sim Então, gente Agora minha mãe tá fazendo uma... Prendendo Prendendo E ela vai deixar uma mexinha Assim como tá E nós mudamos os laços Vou botar esses tiques aqui Porque como o cabelo da Alice tá muito úmido Aí não dá pra prender Aí é só prender assim Que daí é só colocar as mexinhas Porque... É, e ela pediu duas mexinhas assim É Aí é assim, minha filha É, porque outro dia Quando eu tava olhando um vídeo Sem querer Caiu umas mexinhas E daí você achou bonita? Gostei Aí é só fazer assim Mas eu não tenho mexe Mas finge que eu tenho Então estamos saindo A Alice tá ali Toda arrumadinha Trouxe a bolsa também, né? Filha E os manos também Eu não disse a bolsa Eu não disse a escova Sério isso, Natana? Então Nós viemos Jantar aqui Nessa pizzaria É muito difícil a gente ir em pizzarias Por conta da pizzaria lá do pai, né? Na minha cidade Mas o ano passado a gente veio aqui E gostamos muito E aí, Alice? Qual é o primeiro sabor que tu pegou? Calabreira, né? Calabreira Quem é que come pizza de brócolis? Eu Ninguém mais come, né? Alice, sim E sua pizza de brócolis? Eu Eu vou que eu vou comer um brócolis Tá louco pra comer um brócolis? E aí, Alice? Ah! Pizza doce Tá boa, filha? Então, pessoal Já retornamos Do rodízio de pizza Que não é uma coisa que a gente costuma ir Ano passado a gente foi Uma vez Eu fui Com o Everton uma vez Depois eu fui com as crianças Então eu fui duas vezes Mas a Aliceinha foi no rodízio só uma vez A gente não costuma ir Por conta da pizzaria lá do pai A pizza do pai é muito boa, gente É pizza caseira Forno a lenha Então tem todo um diferencial E aí a gente acaba ficando com o paladar mais exigente, né? Não é qualquer pizza que eu gosto, por exemplo, de comer Mas esse rodízio até que é bonzinho, sabe? A massa não é caseira O que nos desagrada Mas compensa pelo recheio O recheio das pizzas é muito bom Então a gente comeu bastante Né? Sim E foi o primeiro Rodízio do ano E provavelmente a gente não vai mais esse ano em rodízio de pizzas É, só no parque Ah, o parque É De repente a gente vai num parque aquático essa semana Né? Uhum E eu tô muito ansiosa Ansiosa? Ansiosa Isso aí, meu bem Eu tô muito ansiada Então, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo E até o próximo Tchau, tchau